Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo nesse domingo, início de semana, hoje dia 17 de abril e nós vamos fazer primeiro o sorteio, depois a gente vai para a ilustração, tá bom? Mas antes de eu fazer, já sortear, dá uma olhadinha aí como é que ficou, como é que foi feito, tá bom? Esse sorteio, resolvi fazer a moda antiga, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Aleluia! Glória a seu nome, Senhor! Amém, 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 amém! Deus, eu ouço a Tua voz, chamando o meu nome, para entrar em comunhão, Senhor! Pois tenho fé de fome, da Tua presença, é o que mais quero ter, da Tua presença, é o meu maior prazer, é o meu maior prazer, te quero, Deus! Com alegria, te quero, Deus! Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar Tua presença, O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel E agora sim, vamos finalmente aos três inscritos no canal que vão ser sorteados com esses brindes, ó. O livro, o primeiro sorteado, vai receber o livro Poder das Escolhas, o segundo sorteado, o livro Sexualidade Sem Censura, do pastor Cláudio Duarte, E o terceiro sorteado, o DVD do meu amigo Paulo Zamparo, Stand Up Comedy Gospel Santo Riso, ok? Sem mais delongas, vamos aqui aos nomes, deixa eu explicar rapidinho, você que for sorteado, aqui a gente tem hoje, entre os inscritos do canal, Nós temos aí pessoas de Manaus, do Amazonas, pessoas do Rio Grande do Norte, pessoas de Minas, pessoas do Paraná, pessoas do Rio de Janeiro, gente do Piauí, nós temos pessoas do Pernambuco, vários estados aí representados entre os inscritos do canal, e nós temos aqui, eu tenho gente pertinho de mim aqui, então eu vou fazer o seguinte, dependendo da distância que você mora, você que for sorteado, eu vou mandar por correio, então eu vou deixar aqui no link do vídeo, vou deixar aqui na descrição do vídeo, o meu e-mail, então você que for sorteado, eu vou pedir para você entrar em contato comigo através do e-mail, e me passar aí os seus dados de endereço, e eu vou enviar, via Sedex para você, o brinde que nós sorteamos aqui, tá bom? Vamos lá, primeiro sorteado, opa, vamos ver quem é, tirei aqui, nem olhei, sacudi o potinho, é Amarildo Ferreira, primeira sorteada de hoje, Amarildo Ferreira, você está recebendo o livro, o poder das escolhas, tá? Então entra aqui no meu e-mail, aqui na descrição do vídeo, deixa aqui os seus dados, tá bom? Põe aqui o seu endereço, o CEP direitinho, para a gente poder mandar via correio o seu livro. Segundo, ó, segundo sorteado do dia, vamos ver, o inscrito que foi sorteado foi o Gleidson, Gleidson, lá de São Paulo, Gleidson, está aqui o seu nome, tá? Ó, Gleidson Feitosa, tá? E aí, deixa aqui os seus dados, você está recebendo o livro, Sexualidade Sem Censura, do pastor Claudio Loja. Entra no e-mail, deixa aqui os seus dados, coloca aqui o seu endereço, tá bom? Para a gente estar enviando para você. E o último, ó, o último sorteado do dia, que vai receber o DVD do Paulo Zamparo, deixa eu escolher aqui, deixa eu mexer aqui, vou nem olhar, para ninguém dizer que eu escolhi, vamos ver, sorteado, vai receber o DVD do Paulo Zamparo, Santo Riso, é Femmeli Damasceno, Femmeli Damasceno, acredito, né, que eu seja quem é, é da minha família, está inscrito no canal, então vou pedir para entrar em contato comigo aí, Femmeli Damasceno, tá bom? Acho que é meu irmão, né, acho que é meu irmão, mas, tá o sorteio aí, está feito, tá bom? Fica com a ilustração, Deus te abençoe, agora, próxima meta, 100 inscritos no canal, um abraço, até a próxima, tchau, tchau. Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo, seja muito bem-vindo para mais uma ilustração. A ilustração de hoje fala de um evento que teve numa floresta, vários sapinhos se reuniram em torno de uma árvore, e decidiram competir quem chegaria primeiro ao topo dela. Eles então organizaram aquela competição e todos os animais da floresta vieram para prestigiar a corrida, prestigiar a competição. Só que quando chegaram lá, viram que a árvore era muito grande e começaram a dizer para os sapinhos, olha, desistam, vocês são muito pequenos, vocês não vão conseguir, a árvore é muito grande. E eles então começaram a correr, começaram a subir de forma muito rápida, mas os animais, então, as aves, ficavam nos galhos, dizendo, vocês não vão conseguir, é muito alto para vocês, vocês são muito pequenos. E ao longo do caminho, ao longo do percurso, muitos deles foram ficando para trás, outros foram desistindo, outros foram caindo, somente um sapinho chegou ao topo da árvore, determinado. Parece que não ouvia, ninguém subiu e chegou ao primeiro lugar e ganhou a competição. Quando ele desceu da árvore, os outros animais vieram, cercaram ele e perguntaram, como você conseguiu? Como você chegou até o final? Essa árvore é tão grande, você é tão pequeno, como você conseguiu chegar até o topo da árvore? E o sapinho respondeu, hã? E eles continuaram perguntando, e a única resposta do sapo era, hã? Porque eles descobriram que o sapo era surdo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ao longo do seu caminho, da sua trajetória, você vai ouvir muitas vozes, dizendo para você desistir dos seus objetivos, dos seus sonhos. você vai ouvir muitas vozes, muitas pessoas, dizendo que não vai dar certo, dizendo que você não é capaz, dizendo que esse sonho é muito grande, que você não vai conseguir alcançar. Dentro disso, diante disso, eu quero dizer duas coisas para você. Primeiro lugar, ouça a voz do Espírito Santo, que está dentro do seu coração. ouça essa voz interior que você tem. Olha, não desista dos seus objetivos, não desista dos seus sonhos, das suas metas. Não importa o quão grandes elas sejam, não importa o quão difícil é o caminho, a trajetória, para chegar até a realização delas. Não desista. Ouça a voz que está dentro de você. Segundo lugar, selecione muito bem o seu círculo de amizade. Hoje em dia está muito em voga, muito em voga, essa história de que você é o resumo das cinco pessoas que convivem com você. E isso é uma verdade. Se você convive com pessoas que são pessimistas, que estão sempre te deixando para baixo, quando você vem com uma notícia, uma novidade, um plano, elas dizem para você, esquece isso, isso aí já tentaram fazer, não deu certo, isso aí você não vai conseguir, precisa de dinheiro. Olha, desiste disso. Selecione muito bem o seu círculo de amigos. Selecione as pessoas que vão conviver com você. Conviva, conviva com pessoas. que te põem para cima. Conviva com pessoas que acreditem nos seus sonhos. Conviva com pessoas que quando você chega para elas com um pensamento, com um insight, com uma novidade, com um objetivo na vida, para apresentar, elas te apoiem, te coloquem para cima, te incentivem. Por isso, selecione muito bem o seu círculo de amizade. Selecione muito bem as pessoas que convivem com você. Afinal de contas, nós somos o resumo das cinco pessoas com que nós mais convivemos. Essa é a ilustração de hoje, essa é a história de hoje. Te espero na próxima. Tenha uma ótima semana. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.